Música Quando eu tava na merda não te via no meu spot Não brota de um pânico, outros follows, outros fotos Quando eu partia tetas não paravas o teu boba Faço a minha própria guita e eu tô fixe, brother Meto money na propina e eu tô fixe, troca Tenho bué de camaradas, nunca fiz troca Três namoradas top, três porno Nota, três feira puta, correr atrás das notas Se eu correria e eu nem sempre tive botas Paredes com 14 já tava a correr da bosta Acredita no que digo boy, eu sempre tive modas Sempre tive a noção Money puxa money, money puxa atenção Money puxa money, money pásate Money puxa money Ahahahah Oh my God, come back Money puxa money Olha só que o meu bom bom, bem mais eu não vou Oh 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 Acordei mais rico, eu adoro estar na estrada Acordei com a carteira inchada E eu ontem à noite deixou a minha cabeça pesada Sou a cabeça não me lembro de nada Hoje acordei mais rico, eu adoro estar na estrada Conectriz